Oi, oi, pessoal! Tudo bem? Como é tudo? Menina, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Eu tô simplesmente três, três dias sem tomar banho. Mas, tipo assim, não é tomar banho, é três dias sem lavar o cabelo. Juro pra vocês, tá saindo uns pioi, umas cobras, uns carrapatos, uns ratos daqui de dentro. E hoje eu vou mudar essa situação. Vou tomar o banho, vou lavar meu cabelo. E é claro que eu vou gravar pra vocês, né? E é claro que vocês já devem ter percebido, óbvio, o meu sumiço aqui do canal. Juliana, o que que aconteceu, pelo amor de Deus? Calma, eu tenho uma explicação. Mulher, eu tô postando vídeo todos os dias em todas as plataformas digitais que tu imaginar. Até lá no... Sim, até lá eu posto vídeo, minha filha. Então eu fico meio que sem tempo pra postar aqui no YouTube, mas eu vou postar. Toda semana vai ter vídeo aqui, não se preocupa. Outra coisa também, vocês já devem ter percebido, a minha unha, o que que aconteceu com ela? Vou colocar aqui na tela uma foto do que aconteceu. Esse sofá aqui, ele é traiçoeiro, não acreditem nele, ninguém pode confiar nele. Se eu fosse o slink, eu já saía daí. Esse sofá é aquele que abre. Eu fui puxar e minha unha tava grande. E aí, gente, aconteceu isso aí, quebrou bem aqui no meio. Coloquei isso aqui só pra disfarçar, mas não tá adiantando de nada. E eu já vou tirar isso aqui, porque tá machucando ainda. E óbvio que eu resolvi lavar meu cabelo hoje, porque tá assim, ó. Tá solarado, tá lindo o dia. Porque se tivesse chuva, tivesse nublado, eu não ia tomar banho não, porque eu sou a Juliana Tube. Não tem a Vi Tube? Eu sou a Juliana Tube. Então, vamos lavar esse cabelo. Vamos dar um pá na vida. Olha, eu vou tomar banho de blusa, porque o YouTube tá cheio de frescura. Antigamente, né, naquele tempo, eu tomava banho quase pelada. E o YouTube não tava nem aí, esse filho da época. Agora eu tenho que ficar tomando banho de blusa. Olha, eu vou usar agora esse realizante de chuveiro pela primeira vez. Eu vou testar aqui com vocês. E fica até o final, mulher, pra tu ver o resultado, pra tu ver o que eu achei. Que eu vou ser sempre, sempre sincera. Se eu gostei, eu vou falar, aprovado. Se eu não gostei, eu vou falar, não gostei, entendeu? Eu vou usar ele, porque ele é sem formol. Aí vem esse papelzinho aqui, ó, bem fofinho, falando o que que tá fazendo. Então, eu vou lavar meu cabelo duas vezes, ou até três. Como eu tô igual a Vi Tube, uns 30 dias sem lavar meu cabelo, eu vou tacar uns três doses de shampoo aqui. Vou retirar todo o excesso. E esse negócio aqui, gente, é pra usar não na raiz, tá? É tipo assim, deixar assim, uns dois dedinhos ou três. Aí tu aplica no restante do cabelo. Não useu na raiz. E dura 90 dias. Tá, 90 dias, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, por exemplo, Juliana, meu cabelo é igual o seu. 20 minutinhos. Juliana, meu cabelo é cacheado. Aí já tem aqui que é 30 minutinhos. Eu vou deixando aqui na tela, olha. Então, tu tira um print, vê como é que é teu cabelo, e vê quantos minutos tu deixa. Bora, moleque, pra uma banha que eu tô só na Vi Tube. Então, galera, o meu cabelo tá assim, ó. Tá bem opaco, bem ressecado. E eu tô três dias sem lavar. Então, bora dar um jeito nele agora. Comecei molhando o meu cabelo, deixando ele bem molhado, né, minha filha? Pra poder a gente fazer a aplicação do shampoo perfeito. Olha como é que tá o curativo do meu dedo. Meu Deus do céu, eu vou desenrolar aqui pra mostrar pra vocês. Ai, galera, desculpa, pelo amor de Deus. Comecei aplicando o shampoo, e essa quantidade aí mesmo, minha filha. Meu cabelo é muito grande, e ele é muito cheio. Então, haja shampoo. E como eu sou desastrada, minha filha machuquei meu dedo. Então, eu tive que lavar meu cabelo somente com uma mão. Pronto, galera, ó. Tirei todo o shampoo do meu cabelo. Agora chegou a hora de aplicar o produto que se chama Hidraliso. É esse aí que eu tô mostrando pra vocês. Ele é um alisante de chuveiro, sem formol. E o cheiro dele, gente, não é cheiro forte. É um cheiro agradável, uma delícia. E vou aplicar como vocês estão vendo aí, ó. Mexa por mexa por produto, respeitando a raiz do meu cabelo. Não é pra colocar produto na raiz, tá? É só no comprimento do cabelo, mexa por mexa, como vocês estão vendo aí. Apliquei de um lado. Agora eu vou aplicar do outro lado. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pronto, galera. Apliquei o produto em todo o meu cabelo, claro, respeitando a minha raiz, né? Agora eu vou deixar 20 minutinhos, ó. Apliquei tudo. E aí eu vou tirar ali no tanque, né? Na hora de tirar o produto. Finalizar com o secador. E depois meu resultado. O link do produto eu vou tá deixando aqui embaixo. Se vocês gostarem, se apaixonarem pelo resultado, ficar interessados em comprar. Eu vou deixar aqui embaixo pra facilitar vocês. E é isso. Agora é só esperar. Pronto, galera. Já passou os 20 minutinhos que eu deixei aqui. Eu já tomei banho, né? Agora eu vou tirar aqui no tanque. Tem que tirar todo o produto, tá? Não tem que deixar um pouquinho, não. Tira tudo. Vamos lá. Galera, meu cabelo já secou. Agora eu vou finalizar com prancha, com a chapinha. Eu já comecei aqui, ó. Olha isso. Eu já tô assim meio passada com o resultado. Olha como é que tá ficando. E as pontas, eu não vou deixar as pontas assim. Vou fazer um cachinho aqui na ponta. Vou tentar fazer uma voltinha assim. Pra não ficar assim, entendeu? Vai demorar um pouco, né? Porque cada mecha eu tenho que passar de 10 a 15 vezes. Galera, já finalizei todo o processo. Já pranchei o cabelo. Já passei aquela chapinha, mexe por mexe. Já fiz tudo bonitinho. Agora é um alisante de chuveiro. Explica pra vocês de novo. É um alisante de chuveiro sem formol. Não tem aquele cheiro forte. Tem um cheiro gostosinho. Eu vou tá deixando aqui na descrição o link pra você adquirir ele, tá bom? E qualquer dúvida, mulher, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Agora fiquem com o resultado. Agora fiquem com o resultado. Tchau, tchau.